Foi prorrogado o período de inscrições para o FIES, referente ao primeiro semestre de 2018. Agora o prazo, que iria até a noite de ontem, vai até amanhã, sexta-feira. Pode se inscrever no Fundo de Financiamento Estudantil, o aluno que tiver média de pelo menos 450 pontos no Enem e que não tenha tirado nota zero na redação. Outra exigência é se encaixar dentro dos limites de faixa de renda estabelecidos pelo programa. Todas as informações você encontra no nosso site, alterosa.com.br.ja